SW4 nevascamente branca, vamos fazer uma revisão light e trocar mais alguns fluidos que o cliente pediu ali, eu vou ver se chegar ao S dela e já vamos conferir, beleza? Vamos conferir o que vai ser ver nessa caminhonete, aí o sonho de consumo aí guerreiros, essa aí, essa SW4, nota 10, né? Nota 10, vou mandar conferir a linha minha dela, olha aí, tá vendo? Não sei se consegue ver aqui, você olhando assim, posso até medir com o nosso profundímetro lá, mas pelo pneu você consegue ter uma noção, pelo pneu aqui, a gente, ó, bem no ombrinho aqui, ó, a profundidade aqui, ó, e aqui, beleza, guerreiros? Vamos fazer o seguinte, vamos conferir mais detalhes dessa revisão periódica, revisão light após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, sim, seu canal preferido, assiste o vídeo se fica fã desse canal. Aí guerreiros, SW4, nevasticamente branco, daqui a pouco a gente confere o ano e o modelo, o ano e a quilometragem, fazendo a revisão light. Essa caminhonete, se eu não me engano, ela é fabricada ainda no Japão, guerreiros, no Japão essa caminhonete, e por que eu tô dizendo isso? Porque ela tem uma qualidade superior, você vai ver o OKM e como ela está. Se bem que, às vezes, SW4, grande maioria, não todas, mas a grande maioria, é usado mais de maneira civil, urbana, metropolitana, vamos dizer assim. Mas vamos lá, o que vocês querem ver é mais detalhes dessa belíssima SW4? Certamente que sim. Então, guerreiros, a gente levanta a caminhonete e começa a inspeção aqui na parte da suspensão dela. A gente vai olhando aqui, o milionário já achou alguma coisa aqui, bucha do amortecedor. Vocês viram, ele tá mexendo no pneu, faz de novo aqui, milionário, ele tá mexendo no pneu, ele mexe no pneu e afoga na bucha. Então, ó, bucha do amortecedor estourada. Aí, guerreiros, essa caminhonete tem mais de 100 mil quilômetros, certo? Aí não tem, ah, vamos trocar a bucha, gente, estou a trocar a bucha do amortecedor com 100 e poucos mil quilômetros. É, não vira, né? Aqui, chegou essa dela, olha aqui, 163 mil. Vai dar o filtro, óleo da tração, óleo do motor, certo? Vai tocar o diferencial, filtro lubrificante. Vamos ver certinho aqui, guerreiros, o que vai ser feito, ó, óleo de diferencial, eu vi ali, certo? Essa caminhonete aqui, olha aí, motor calhaba na traseira, show de bola. Você já mostrou, foi trocado aqui, acho que tem um vídeo dela com pandeiro aqui atrás, se eu não me engano. Olha outra fonte de barulho aqui, guerreiros, ó. Você escuta assim um... Da caminhonete, é aqui, ó. Vem aqui, ó. Tem essa lata térmica aqui, ó, esse produtor térmico, ele fica pegando o escapamento, ó, da tepidação. Aí faz um barulho aqui que você nunca escuta. Aí tem hora que pega, tem hora que não pega, olha aí, ó. O que acontece? Ele é aqui, certo? Essa proteção é aqui na lateral. Pegou alguma coisa, um pau, uma pedra, enfim, entortou aqui, ficou pegando sem o escapamento. Você só volta aqui, ó. Vai até pegar no escapamento quando eu voltar, ó. Ó a marca aqui, ó. Tá pegando, ó. Então, olha lá como que enganchou, olha aí. Olha só. Aí você faz assim, ó. Essa é uma das vantagens de se fazer revisão numa oficina que tem um protocolo de serviço. Quando você vai numa troca de óleo, quando você vai numa troca de óleo, o pessoal vai, troca óleo e traga pra você, certo? Muito bem. Quando você vai numa oficina, faz isso. Guerreiro, vocês viram que eu tô puxando pra cá? Outro detalhe dessa chapa anti... Esse protetor térmico aqui, é quando ele pega aqui, ó. Tá vendo? Quando ele sobe, ele pega lá no chicote do velocímetro aqui. Vocês são do velocímetro, então. Também não pode. Tem que ficar aqui, ó. Meio termo assim, ó. Certo? Bem aqui, ó. Se ele pega aqui, dá curto. Para de funcionar o velocímetro. Queima o fusível. O caminhete para de... Já cheguei no começo. O caminhete já chegou aqui sem funcionar, por causa desse protetor térmico que pegou aqui no velocímetro. Beleza, guerreiros? Ali, ó. Já estamos passando para o cliente a necessidade de alinhamento. Já foi anotado na OS dela. A OS chega, né? O cliente faz um pedido. Eu quero que faça isso e isso e isso. Nesse caso aqui, ele pediu uma troca de óleo de motor e diferencial, certo? Aí a gente coloca no elevador e checa para o cliente. Não. Me fala. Retomando o raciocínio, após essa distração que quase nunca acontece nessa empresa aqui, esse barulho nunca acontece, quase nunca acontece. Estou sabendo, vai. O cliente faz uma... Ele passa os inconvenientes que ele quer que sejam solucionados, traz o comente para revisão, coloca isso no elevador, levanta, checa tudo e passa para ele tudo que a gente viu ali. O amortecedor estourar da bucha, aquela capa térmica, ele nem sabia. Ou tivesse algum barulho incomodando, ele vai parar agora. Só que qual que é o nosso problema, gente? A gente nunca lembra das dores que a gente para de sentir. Exatamente. A gente nunca lembra das dores que para de sentir. Se a gente faz uma revisão e deixa o barulho, o cliente reclama. Se a gente faz a revisão e tira um barulho que ele não reclamou, ele não lembra mais e também não elogia. Mas isso é natureza humana. Não é que esse cliente tem algum defeito, alguma coisa. Não é isso. Chama-se natureza humana. É o princípio da unha suja. No quartel, o sargento ensinou. Se você tiver com a unha limpa e cortada, ninguém vai elogiar. Se você tiver com a unha grande e suja, todo mundo vai criticar. O princípio da unha suja. Portanto, guerreiros, vamos acompanhar aqui agora toda essa revisão lática. Vocês já viram. Amortecedor, pneu comendo, capa térmica. Mais o que o cliente pediu. E vamos dar uma checada aqui nessa parte de lubrificantes, filtros e tudo. E claro, o protocolo águia, né, guerreiros? Aí vai ser higienizado o compartimento do filtro de ar, limpeza da capa superior, lavagem do compartimento do filtro de combustível, troca dele naturalmente trocando também. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Vocês já dão like nesse vídeo? Já falei a quilometragem dela, né? Só pra garantir? 1,63. 1,63. Então, guerreiros, aquele amortecedor vai trocar de original. 1,63 mil. Você vai trocar a bucha dele porque tá bom? Sério? Que você acredita que o amortecedor com 160 mil quilômetros, mesmo que não esteja vazando, não esteja amassado ainda, tem sua plena carga? Claro que não tem. Aqui, naturalmente, um par de amortecedor novo. Não precisa nem questionar muito, gente. A não ser, claro, que tenha sido trocado, mas vamos analisar isso tudo agora, puxando a ficha da caminhonete lá, no seu histórico de revisões que fez conosco aqui. Beleza, guerreiros? E o ano dela, né? Eu não falei o ano. Falei a quilometragem que eu não me lembro de ter falado o ano. É? Olha aí. É a 14. Você sabe que a 14, 15 são os bichos, né? Mas, não é a Brackside. Se bem que a Brackside é só a 15, 15, né? E só vem em sete lugares, né? Vocês viram aqui a cadeirinha? Então, vocês estão vendo que esse W4 é sempre um carro voltado para a família. Certo? Sempre voltado para a família. Por isso que esse W4 é fácil de comprar, usado, que dificilmente alguém vai pegar um carro caro assim e vai, e vai, pegar um carro caro assim e vai dar pau nele, porque ele usa para a família. Você está doido para fazer barulho. Olha aí, guerreiro. Está paradinha ali, sentadinha, esperando. Paz, chega, taca. Muito bem, guerreiros. Fazendo a drenagem do óleo do motor, certo? Olha aí. E aquele detalhe que tem que ser feito em toda a troca de óleo. Protocolo Águia. Arruela de alumínio, você põe nova. Tira a velha e coloca a nova. Ah, não, está boa ainda, eu medi aqui, acho que é centavos essa roela aqui, não sei o valor, ou cinco reais, sei lá. Não importa. É coisa mínima. Troca. Troca. Dois reais, sei lá quanto é isso aqui. Tira tudo. Entendeu? Troca. Não tem acordo. Simplesmente troque. Não faça essa lambança. Exige a troca dessa vedação aí do kart. Exige. Quantos kart já se estragaram porque reutilizavam essa roela até depois do fim. Muito bem, guerreiros. Olha esse W4 aí. Aqui estamos fazendo, olha aí, a higienização do ar-condicionado. Olha só. Fica cheiroso, hein? Filto de cabine novo. Já foi, os dutos foram devidamente assoprados. Agora, bactericida, fungicida e outras cocitas más. Segundo o vendedor, mata até o chingongonha lá, o coronavírus. Não sei. Isso nem fala para o cliente, beleza? O cara falou que faz. Então estamos aqui na reta final da revisão. Vamos ver. Ele falou, faz troca de óleo os filtros. Vamos ver essa outra parte de amortecedores e algumas coisinhas que ele quer ver. Vai trocar ou não. Foi de bola? Revisão da SW4. Guerreiros, daquele serviço que eu apresentei para vocês. Olha o milionário fazendo um aqui, olha. Troca do óleo da direção hidráulica. Olha aí a limpeza do reservatório do hidráulico, olha. Ele lavou e agora enxagou com o próprio fluido da direção, tá vendo? Olha ali. Tudo lavado. Colocou, ele encheu o reservatório, lavou bem e derramou o quê? Porque eu não cheguei na hora aqui, certo? Aí o que a gente faz o quê? Vai trocar o óleo do diferencial traseiro, trocou os filtros e o óleo da direção, ó. Liberou o amortecedor também. Ah, liberou o amortecedor? Não tinha liberado o amortecedor até agora, então liberou, né? Sim. O amortecedor também não dá, se não acaba quebrando. Se ficar com aquela folga na bucha lá, acaba quebrando. Beleza? E eu tô falando perto do celular, pro áudio ficar o melhor possível, até que a gente consiga achar um microfone. Beleza? Por isso que eu tô falando perto do celular, assim, ó. Olha quem tá me observando ali, porque você ouviu, ó. Não tá nem pra fazer a sua parte. Então, Guilherme, você tá aqui, ó. Fazendo essa revisão aqui de 168 mil quilômetros rodados. Show de bola? É isso aí. Neste vídeo, você está entendendo as vantagens de se fazer revisão em uma oficina. Dentre todas as coisas que vocês viram, os amortecedores. E o milionário já tá aqui, garrado na orelha. Vocês sabem que aqui na Águia Alto Mercanto, nós usamos e recomendamos caiaba, certo? Ele já desmontou aquele amortecedor que tá com a bucha estourada. Vocês viram no começo do vídeo. Olha aqui. Olha aí. Netão! Troca a bucha, Netão! É. 160 mil. Original ainda, ó. Original ainda. E o milionário falou aqui, ó. Não só isso, ó. Ó a haste. Não é só a bucha, Guilherme. O amortecedor está trabalhando a 160 mil quilômetros ali. Portanto, olha aí a haste aí também, desgastada. Sem falar na própria ação dele. A própria ação também tá prejudicada. Então, caiabas, certo? Aqueles comédia que fala do forca-gata, a caiaba manda um forca-gata. A gente prender aqui a coifa, hein? Por que será, né, guerreiros? Guerreiros, soluções práticas. Não é a sua singeleza, a sua simplicidade que condenam a sua eficácia, tá bom? Então, pensa, tenha em semente. Às vezes uma solução prática e simples como essa, por cinzela que seja, você acha que é bice. E não é. A caiaba vem junto da caixa da caiaba. E se tem algo... O FB usa isso aqui pra prender bandido. Você já viu no filme? Já. É só que aquelas gorsonas assim, né? Você não usa algema, é só a coca-gata. Entendeu, guerreiros? Então, você que não abre sua mente não pra você ver onde você vai parar, viu? Então, guerreiros, vocês estão acompanhando a revisão aí? Era uma troca de óleo, vocês viram quantos itens necessários em 160 mil quilômetros. Muitos desses itens, o cliente, às vezes, nem tá sabendo. Ele escuta um barulhinho aqui, um desconforto da direção e tal. Aí dá aquela faídiga natural de você se acostumando com o carro. Por fim, você acha que tá tudo bem. E não. Enfortecedores, óleo da direção e tudo. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí. Troca de óleo, hein? Tudo começou com uma troca de óleo. Então, é isso, guerreiros. Final do expediente, ó. 5 horas e 46 minutos. 17 horas e 46 minutos. Estamos aqui finalizando o serviço da SW4. Tudo começou com a troca de óleo. Aí vocês viram todos os serviços que foi verificado a necessidade. Olha o óleo da direção. Olha que beleza aqui, né? Olha isso. Olha lá, guerreiros. A groselha. Novinho. Show de bola, né? E claro, a gente trocou os amortecedores e vocês viram aquela capa térmica lá, protetora. Certo? Imagina o barulho que tava incomodando o cliente. Vocês diziam que ele nem sabia. Portanto, guerreiros, tá aqui pronto. SW4. Vocês querem ouvir essa melodia? É claro. Diogão, acelera aqui, Diogão. Ele mesmo. O sambista. Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego... Eu me entrego... Eu me entrego... Eu me entrego... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço.